Nós temos de ter muito cuidado connosco. Temos que matar uns lobos, temos. Mas o que é que se passa? Ai, não me fodias mais, Marta, diz-me. Estou a brincar contigo. Vai lá, dorme sozinho em um escritório que me precisas. Preciso que descubras informações sobre um assassino com cadastro chamado José Cravo. Stop. Para realmente meter debaixo das suas telhas um assassino da força do Cravo. Não quero voltar a ver-te. Não quero voltar. A CIDADE NO BRASIL